O que é o deputado Geraldo Pereira? O senhor foi da Arena, o senhor fez essa declaração como saiu aí em algumas colunas políticas? Eu não fiz, Alain, nunca farei, até porque o saudoso Geraldo Maia, além de ter sido meu companheiro de partido na Arena de 78 a 82, ele foi o homem mais democrático que eu conheci nesse Estado. Inclusive foi um homem que rompeu aquele período, quer dizer, com a Revolução, ele rompeu aqui no ar, que é um dos primeiros a romper e se posicionar favorável à abertura e às eleições diretas. O que o senhor quer dizer com a sua declaração? E, segundo a isso, o Geraldo, na última eleição de 2006, tanto ele como a família dele, inclusive o deputado Pereira, foram pessoas que me aconselharam na eleição, me davam o entendimento em absoluto. Apenas a imprensa fez aquela relação querendo fazer a tradução de uma afirmação que eu fiz, que eu conhecia o Geraldo Pereira e sabia como o Pereira tinha sido criado, quer dizer, com integridade, um homem humilde, mas nunca se rendeu ao poder em absoluto. E eu creio que o deputado Geraldo Pereira, que estava presente na sessão, sabe perfeitamente que eu não fiz nenhuma relação ao seu saudoso pai, que para mim foi uma pessoa que me teve bastante consideração quando da minha convivência com ele e, principalmente, depois que eu estava político, delegado, era uma pessoa que sempre me orientava. Achava o meu trabalho de delegado um trabalho bom, me dava orientação, me dava sugestões, Deus o livre, até porque, pela tradição da sua família, que é uma família que eu tenho o mais profundo respeito. Deputado, eu me lembro que na nossa última entrevista, seus ânimos estavam um pouco mais acirrados contra o governo. O senhor fez duras críticas ao governo aqui, na última vez que esteve comigo, paquerou com o PSD de Petecão. O que aconteceu, deputado, que agora o senhor está se defendendo o governo com exigentes? O que aconteceu? Trabalho, trabalho. O governador que já foi no interior do Estado mais vezes do que toda a soma dos governadores que tiveram no Acre, por exemplo, em Manoel Urbano o governador já foi 11 vezes, em Taruacá eu não conto as vezes, e está a conclusão da estrada. Quer dizer, a evolução dessa estrada no decorrer deste ano, que o governador ficou praticamente andando de madrugada e percorrendo ela, ela foi assim de uma rapidez e já vamos ter a possibilidade de trafegar com carros pequenos durante os quatro anos. Quer dizer, um governo que está produzindo o que está produzindo, e eu me elegi dentro desse quadro de políticos, que são 16 deputados, o governador e um senador da República, eu não poderia negar o apoio nessas condições, porque é o governo que trabalha especialmente para os pobres. Se você vê lá em Manoel Urbano o que aconteceu ontem, pessoas chorando de emoção, porque estavam há mais de 30 anos, 40 anos vivendo dentro da lama, e as ruas do povo estão tirando essas pessoas humildes de dentro das lamas do Estado. Porque não é só uma política de capital, é uma política de Estado, política de Estado, do interior. Um deputado colega seu me disse, Alain, o Walter ganhou, foi sim, assessorias no governo DAS. Por isso que ele está tão assim, defensor do governo. O senhor nega? Nenhum, nenhum cargo. Nunca trabalhei, nunca briguei por cargo nenhum. Agora sou uma pessoa justa. Eu não poderia ter me elegido. E principalmente porque a oposição que eu estava simpatizando por ter sido um partido do meu pai, eu vi posicionamentos contrários à estrada. A partir daí, o que aconteceu? Eu tenho a obrigação, o meu sentimento de alma de apoiar o projeto, que é um projeto de interior. Você não sabe o que é isso, rapaz. Antigamente esses municípios viviam que o governador ia uma vez por ano quando aparecia. Teve governos, por exemplo, que governou quatro anos o Acre, mas que não visitou os municípios do Estado. E nós estamos tendo agora essa oportunidade de fazer com que, é como se fosse a ligação das nossas veias saindo, tá certo? De cruzeiro do sul de carro, você não sabe o que é isso, Alain. Para uma população pobre, que não tem renda, que adoece e que precisa trabalhar. Eu tenho fé em Deus que daqui a mais uns 15 dias o governador já vai anunciar a ligação de inverno a verão. O senhor me falou que esteve com o governador, com o deputado El Santiago. Aliás, eu ouvi uma piada dos próprios deputados, disseram que o Elcio ficou tão chateado com o seu projeto de que os deputados trabalham de segunda a sexta, que ele até falou sem gaguejar. É verdade, deputado? O homem ficou com tanta raiva. Eu não creio. O presidente Elcio... Curou a gagueira do homem. É, talvez um dos políticos com maior número de mandato, e só tem mandato aquele que trabalha pelo povo, é uma pessoa humilde, é um homem trabalhador. Eu sei que ele não vai ficar irritado com um projeto desse, porque ele praticamente já trabalha todos os dias. Porque ele, na condição de presidente, ele está permanente quase todos os dias. E nós vamos fazer esse entendimento. Eu apresentei o projeto. Obviamente que eu vou lutar, porque eu não sou de recuar. Não sou de recuar. Eu vou lutar para aprová-lo. Mas se eu não conseguir aprová-lo, não vai ficar nenhuma queixa a ninguém. Eu fiquei com minha consciência tranquila. Por falar em Tarauacá, o que o senhor achou dessa conversa da prefeita Marilete Vitorino, que paquerou com o PCdoB, depois com o PSD do Petecão, ficou nesse chove no molha? Enfim, como é que o senhor avaliou todo esse momento político? Aí o Moisés Diniz disse que lança a sua pré-candidatura em Tarauacá. Como é que o senhor vê essa questão em Tarauacá, deputado? O deputado Moisés é uma pessoa como eu, Alain, apaixonado por Tarauacá. Ele lutou muito para que ela se filiasse ao PCdoB, até por uma questão lógica da política. Quer dizer, nós temos um atraso administrativo em Tarauacá de mais de oito anos de administração, que o prefeito rompe com o governo. E há o prejuízo. Nós estamos vivendo agora um momento novo na política do Acre. É um governador que está interiorizando as ações. Não só indo, mas fazendo. Em Tarauacá o governador já vai fazendo mais do que a prefeitura fez com o vando de ruas. Ele já está fazendo ruas do povo direto, na praia. E o que é melhor, colocando esgoto. Eu sou de uma cidade onde 70% da população tem empatite. O governador está fazendo agora toda a rede de esgoto de Tarauacá. Pode-se ficar contra um projeto dessa natureza? Então, aquele deputado que não tem a coragem de me dizer nem para um debate público, mas que fez essas relações com cargo, eu gostaria que ele... Eu vou convidá-lo... Ele está lhe assistindo agora. Eu vou convidá-lo para ele ir em Tarauacá e ver o que o governador está fazendo. Se ele tivesse a base... Eu sou o deputado mais votado de Tarauacá. Se tivesse minha base e o governo está fazendo e eu não apoiasse, eu era um homem justo. E eu não sou injusto. Se é uma qualidade que eu tenho... E as pessoas também precisam saber que eu entrei na política... Eu entrei na política pela via do governador, na época, Jorge Viana. Então, a minha ligação com o governo e com o senador, ela vem historicamente das nossas infâncias. Eu, quando tive doente de câncer, quem foi lá me visitar e achar cômodo para mim me recuperar abaixo de nosso senhor Jesus Cristo, foi o governador Tião Viana. Então, todos esses laços. E não só isso, porque na política você tem que separar, mas é pelo trabalho que ele está realizando no Acre. Essa foi a minha defesa ao projeto de trabalho, ao projeto administrativo. O senhor, como é um homem que é ligado à área de segurança, tem a sua vida ligada a essa área. Me lembro que da última vez que o senhor estava aqui comigo, o senhor falou, Alain, falta gestão. Por isso que nós vemos aí tantos crimes e tal. E agora, depois desse início de governo? Melhorou a gestão? Olha, eu ontem vi, melhorou muito. Eu vi ontem, rapaz, Alain, você precisava assistir, viu? Porque, infelizmente, ninguém... Eu vi um desabafo do presidente do Senado, Zé Sarney, sobre essa questão de segurança no Brasil. E nós estamos vivendo aqui esse momento que eu diria que é um momento bom. Eu faço uma análise hoje, é um momento bom. Um momento que as polícias se integraram, que a Polícia Civil trabalha junto com a Polícia Militar, com a Polícia Federal também, faz um belo trabalho na fronteira. Quer dizer, tudo aqui está... Agora, obviamente, que nós temos esses picos de fim de semana. Eu continuo dizendo, o mesmo que eu lhe disse naquele dia, eu vou dizer aqui agora, do mesmo jeito, apenas com outras palavras. Eu colocaria a voltava força-tarefa. Amanhã, se eu tivesse na secretaria, um exemplo, a única coisa que teria para se fazer, a mais do que está sendo feito pelos atuais gestores, seria colocar força-tarefa da Polícia Civil na rua. Agora, fortalecer o Policiamento Comunitário. Agora, fortalecer o Policiamento Comunitário também. Mas o governador já me assegurou que no próximo ano, uma das metas é o fortalecimento do Policiamento Comunitário. Na área da segurança. Na área da segurança. Parece que o deputado também me lida. Deputado, o nosso tempo é curto. Já, já começa aí o PAN. Vamos falar mais, né, Ipa? Deixa eu lhe perguntar... Deixa eu lhe perguntar... Estou animado com o projeto. Mas o tempo está estourado. Mas me pergunto... O projeto, para mim, é a minha bandeira, essa luta de fazer com que haja essa mudança desse regimento que foi feito há 33 anos e, para mim, é um atraso. O mundo mudou. Nós estamos vivendo um tempo moderno. Volto a repetir. O governador está se acordando cinco horas durante os seis dias. E aí nós temos que... Quer dizer, a Assembleia, ela precisa acompanhar, principalmente, o nosso grupo de 16 deputados, que é o de apoio ao projeto da frente. Infelizmente, o nosso tempo estourou. Eu conversei aqui com o deputado Walter Prado, do PDT. Um bom bate-papo. Ele que sempre, quando vem aqui, sempre tem alguma polêmica, algum assunto importante. É sempre um bom bate-papo. Deputado, obrigado pela tua vida. Alain, eu queria registrar isso aqui porque vai ficar na história essa gravação. Daqui mais uns 15 dias, nós vamos viver o segundo maior momento da história do Acre. Para mim, tão importante quanto a Revolução. Mas só perde para a Revolução Acreana, que é exatamente a ligação rodoviária de inverno a verão entre Tarauacá e Rio Branco. Obrigado, deputado. Você agora fica com os Jogos Pan-Americanos e Guadalajara. Um beijo a todos e um ótimo final de semana. Um beijo a todos e um bom trabalho de inverno a verão entre Tarauacá e Rio Branco. Um beijo a todos e um bom trabalho de inverno a verão entre Tarauacá e Rio Branco.